e infelizmente começamos essa transmissão para trazer uma triste notícia perdemos uma querida famosa das ricas sociais tinha apenas 20 anos ela jovem bonita talentosa já já eu trago aqui detalhes para você mas claro ao sentimento aos familiares que estão nesse momento aí passando por um momento muito complicado antes um recado rápido esse aqui é o TV News no ar não esqueça de se inscrever aqui no canal é rápido e fácil só clicar no botão usão vermelho da inscrição ajuda muito a gente a fazer nosso trabalho obrigado mesmo a você que tá aqui com a gente vamos então as informações que foram dadas agora a pouco pelo portal do notícias UOL apesar dessa noite ter chegado agora essa famosa perdeu a vida no final de semana no domingo porém a família dela só é só agora as redes sociais para confirmar essa perda aos 20 anos gente perdeu a vida a famosa youtuber né aqui como eu também youtuber Lucena de Farias vítima da Covid-19 e olha só a gente só tinha 20 anos de idade tá aí uma foto dela muito bonita te encontro na próxima conexão e aí e aí e aí e aí Obrigado.